Fala galera, estou de volta e hoje, antes de começar, vamos fazer um minuto de silêncio para... Estão ouvindo essa marretada ao fundo? A gente está em obras aqui na escola, então, como eu gravo nas salas de aula, não tem jeito de fugir com esses barulhos. Eu vi que o pessoal até questionou, pô, que barulho que é esse, é o fundo e tudo mais, são as pessoas quebrando tudo lá embaixo. Então, para quem não sabe, eu estou realmente aumentando o espaço da escola, graças a Deus, a gente está construindo um espaço novo aí bem bacana para ter mais aulas e receber ainda mais alunos. Voltando à nossa receita, para variar, eu trouxe algo bem simples e eu vi que muita gente me perguntava, Diego, como é que eu faço uma mousse de chocolate? Esses dias eu fui dar uma aula fora de São Paulo, estava em Curitiba, e no caminho do meu hotel até o aeroporto, o taxista veio conversando comigo, ele falou, pô, eu queria fazer uma mousse de chocolate e tal, e eu sempre faço aquela base de gema crua ou clara, e particularmente aquilo ali é um pouquinho perigoso. Então, eu vou ensinar uma mousse que é extremamente saborosa, rapidinho de fazer e você não corre risco nenhum. A gente vai começar com a base de um creme inglês, que eu vou fazer de novo, mas, se você quiser saber a fundo desse creme inglês, acesse o vídeo que está aqui do lado, que eu já ensinei como fazer o creme inglês, como cozinhar corretamente. Então, a gente faz o creme inglês, mistura o chocolate e finaliza com o creme de leite fresco. Essa mousse é perfeita para montar em cremeio, para colocar num potinho, num copinho, e assim vai, e é extremamente saborosa. Vamos lá? Então, de pertinho, a gente vai acompanhar todo o processo. Muito bem, então a gente... A gente preparou o creme inglês, despejou sobre o chocolate amargo, bati o creme de leite fresco, tá? Então, olha, ponto mole. Pode ser chantilly? Pode, tá? A textura vai ficar diferente e o sabor também. Ou seja, se que é algo com sabor bem intenso, bem gostoso, creme de leite fresco. O que eu vou fazer agora? Vou misturar o creme de leite fresco ao creme de chocolate. Então, vou começar aqui com metade, mais ou menos, deixar de lado. E, ó... Eu envolvo o creme de chocolate no creme de leite fresco aqui, ó. Sempre suave para a gente poder manter a aeração dessa mousse de chocolate. E é importante também o quê? Que na hora que a gente for acrescentar o creme de leite fresco, esse creme de chocolate, ou seja, essa mistura de creme inglês e chocolate, esteja levemente quente. Para poder ficar... Vocês vão ver que aqui no final essa mousse fica completamente líquida. Tem muita gente que acha que está errada, mas esse é o ponto dela. E aí vai facilitar aqui para aplicar nos meus copinhos, por exemplo. Rapidinho a gente homogeniza. E vai ficar... E, ó, como eu falei, é uma mousse rápida de fazer, extremamente saborosa. Tenho certeza que fazendo em casa aí, o pessoal vai adorar. A gente vai colocar aqui nos copinhos de vidro. Se eu quiser, de repente, ah, olha, o Diego, vou fazer isso e tem uma festa no sábado. Hoje é segunda-feira, não sei. Posso fazer? Sim. Então faz, preenche os copinhos e deixa no congelador. Então isso aqui congelado vai durar tranquilamente, sem problema algum, um mês. Para descongelar, sempre dentro do refrigerador, que aí você não tem problema. Aqui eu tenho um saquinho de confeitar, que eu vou utilizar como base. Vou despejar minha mousse, olha como ela está líquida. E aqui eu vou fazer o quê? Um corte bem pequenininho, para poder injetar a mousse. A vontade, quando quiser, tá? Preencheu. Eu posso levar direto para o congelador, e aí eu deixo lá até quando eu precisar. Lógico, cobre direitinho e tudo mais. Ou então, geladeira, tá? Na geladeira, aproximadamente uma hora, uma hora e meia, para poder firmar essa mousse e ficar com a textura muito legal. Então, geladeira. E aí, daqui a pouquinho, não passe mais, que vocês vão ver isso aqui. Pronto. Aqui eu tenho chocolate amargo temperado. E aqui dentro do bowl, eu tenho um pouquinho de cacau em pó. O que eu vou fazer com uma decoração, olha. Sobre o cacau em pó, eu despejo esse chocolate. E depois a gente coloca na geladeira, que vai servir como decoração do nosso copinho. Muito bem. Mousse e chocolate na geladeira, questão de aí uma hora, uma hora e meia. Você vai notar que a tua mousse firma. Então, o tempo que for necessário. A decoração aqui de chocolate que a gente fez, então, cristalizou. Fica aqui com uma característica diferente, né? O que eu vou fazer? Vou colocar um morango dentro do copinho, só para dar uma cor diferente. Poderia ser qualquer outra fruta ou nenhuma fruta. E, para finalizar aqui, nossa decoração. Então, aqui, olha. Rapidinho a gente tem uma mousse chocolate extremamente saborosa, bastante rica. E que vai dar um toque diferente aí, seja no almoço, jantar, para encantar alguém. Certeza que vocês vão adorar. Fica aqui minha dica, né? Dessa vez. Espero que gostem. Façam, postem e, enquanto isso, eu vou provar uma delas. Olha. Hum. Olha a textura da mousse. Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma